Toda cidade Tenho dinheiro, tenho carro importado Fazenda pra todo lado Tenho iate e avião Sou boa pinta, estou por cima do arame Sou o charme das madame, estou na força da paixão Tô, 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 bonito, tô demais Tô, 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 assim chama que eu vou Tô, 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 perdido, descontrolado E qualquer dia eu me acabo de tanto fazer amor Tô, 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 bonito, tô demais Tô, 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 assim chama que eu vou Tô, 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 perdido, descontrolado E qualquer dia eu me acabo de tanto fazer amor Mulher casada, respeito, tenho carinho Mas sempre dou um jeitinho e vou saindo de lado Sou marinheiro, esperto e experiente Não nado em água corrente, não entro em barco furado Mulher sozinha, muda o rumo da história Se cair nessa gaiola eu aposto que pede bis Moça bonita, coroa e gatinha Bobe, eu saio da linha Tô, 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 bonito, tô demais Tô, 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 a fim chama que eu vou Tô, 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 Me chama que eu vou Tô, tô, tô perdido, descontrolado E qualquer dia eu me acabo de tanto fazer amor